A CIDADE NO BRASIL 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 Me fala, o que pode fazer um menino pobre, magro, feito um cachorro e trombadinha como eu, pra conseguir um trabalho, se nem aos doutores dão trabalho? Olha só o senhor, doutor na distribuição de alimentos do mercado público e anda vendendo numa feira? Olha, quer saber, garoto, eu já cansei de você, se manda daqui, eu vou te dar vassouradas, você está roubando, pega ele, pega ele, pega ele A minha mãe sustentou o Luis por muitos anos, aquele aproveitador E pelo visto, Inácio tem razão, vai ser muito difícil se livrar dele Peguem ele, peguem ele, por favor, peguem ele Parado Eu já cansei de você, eu já cansei de você Me solta, me solta Quer saber? Eu vou te ensinar a ter bons pontos Você vai ver Eu prometi que virei aqui todos os dias e tenho feito isso, não tenho? É filha, mas está faltando muito as aulas E isso me preocupa, porque se continuar assim, você vai perder a bolsa Droga, acho que é melhor eu não contar que já perdi Fernanda, meu amor, o que que houve? Está me escondendo alguma coisa? Olha só, papai, vamos parando por aí, fica calmo, respira fundo, fica tranquilo, bem relaxadinho O doutor Xavier está vindo, eu vou falar com ele e já volto, tá bom? Não, fia, Fernanda, 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 meu amor Pode deixar E entregue esses documentos, por favor Deixa comigo Tá, obrigado Oi, Xavier O que houve, Fernanda? Eu vim ver o meu paizinho, e como é que ele está? Iniciamos agora o tratamento, mas Tenho muita fé de que ele vai responder bem Ai, que bom, pelo menos ele está assimilando as coisas, a situação e aceitando, né? Fernanda, ontem, depois que você saiu, eu fui a um restaurante com o doutor Carlos Ah, foi Na verdade, quem tinha marcado com a gente foi o doutor Artega, lembra dele? Sim, sim, claro Ele queria que conversássemos e nos tornássemos amigos Você acha que o Carlos e eu temos muitas coisas em comum? Bom, pode ser, né? Os dois podem ter muitas coisas em comum Os dois são médicos, mais ou menos da mesma idade Os dois estão atendendo o meu pai Aproveitamos e conversamos sobre muitas coisas Na verdade, não falamos de muitas coisas, só falamos de um assunto, de você De mim? Vocês dois ficaram falando de mim, mas por quê? O Carlos disse que você era namorada dele Mas hoje, no hospital, conheci outra senhorita que também parece ser namorada dele Bom, pelo menos, foi o que ela disse Meu namorado era médico dele até que você começou a tratá-lo Seu namorado? Uhum O doutor Carlos Gomes Ruiz Acho que a única pessoa que pode esclarecer essa confusão é você Graciela! O enfermeiro, traz a vaca, por favor! Graciela! Reage Graciela, quero o raio X do crânio e dos ossos Por favor, anda para a radiologia já Vamos! Ai meu Deus do céu, o que que você tem? É pra emergência, doutor? Sim, vamos Graciela, vamos Você é a única pessoa que pode esclarecer isso, Fernanda Porque supostamente também é namorada do doutor Carlos Não, 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 olha, não tem rolo nenhum aqui Bom, na verdade eu era a namorada do Carlos, mas ele e eu terminamos Como é que eu não vi esse menino? Meu Deus, eu não acredito Me desculpa, por favor Me perdoa por não ter te visto E o pior de tudo é que eu não sei o que você tem Você precisa acordar pra me dizer quem é você, onde você mora e onde estão seus pais Por favor, acorda, por favor Doutor, não apareceu nada nos exames Por isso eu não sei o que fazer Eu não sei o que ele tem Olha, doutor, por que não vai lanchar? O quê? Acordou E então o que eu poderia comer? Eu não sei, talvez um sanduíche Ou umas tortilhas Daquelas bem caprichadas, né? Com muito queijo, tomate, guacamole e muito creme Né? Sabe quem ele me faz lembrar? Aquela estudante que chegou sem memória uma vez aqui no hospital, você lembra? Ah, claro E o senhor se lembra o que foi que fez ela voltar a si? Claro, Graziella, demos aquela injeção bem grande Não, 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 não Aqui não entra nem sai nada Não vão me dar injeção Pra quê? Eu tô forte e saudável como um touro Ah, é? Forte e saudável como um touro A única coisa que eu quero é comer Por que não me deixam alguns dias nesse hospital Pra me derem comida? Quem sabe até me dão de comer duas vezes ao dia Que tal, doutor? Que máximo! Eu ia adorar! Então eu estou vendo que o doutor Carlos não mentiu Disse que vocês estavam distanciados e agora entendo que o problema é outra mulher É linda, elegante, tem um corpo bonito, mas... Ah, que legal, que legal Você acha ela linda, elegante e com um corpo bonito? É, gente finíssima, a tal da Isabela Não falei por isso, mas foi assim que ela disse que se chamava É, justamente por causa dela o Carlos e eu terminamos Perdão, eu não quis me meter na sua vida Vejo que este problema representa um conflito pra você, me perdoa? Claro, não, não se preocupa, não tem problema Olha, pra mim agora o mais importante é o meu pai Que, aliás, parece que tá com um olho no peixe e outro no gato Eu vi Ai, sabe de uma coisa? Esse doutor tá interessado pela minha filha E é claro que sim, acreditem, eu estou vendo Qualquer um que tenha olhos vai perceber Esse velho costume de falar com as plantas pode me prejudicar num lugar como este Se já pensam que eu sou louco, imagina se me virem conversando com vocês Mas eu tenho razão, né? Eu tenho que desabafar com alguém e dizer o que eu penso Ai, minha filhinha, minha Fernanda Que sorte você tem de encantar médicos e doutores Não, não só doutores Mas engenheiros, advogados, motoristas, açougueiros e muito mais Todos gostam dela Está, está tudo aqui Tá bom, deixa comigo Muito obrigado Oi Fernanda, boa tarde Oi, tudo bem, como vai o senhor? Imagino que tenha vindo pedir para estender o prazo de pagamento Não, 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 olha Espere, sente-se, sente-se, por favor Eu adoraria poder te ajudar, mas não sei como, Fernanda Essa clínica não é minha E por mais que eu já tenha falado com os meus chefes, eles não cedem O dinheiro tem que entrar na clínica amanhã mesmo Para que o seu pai possa continuar o tratamento Do contrário, do contrário eu receio que... Pera, 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 olha só isso Olha só o cheque, é o cheque que eu trouxe Bom, não são moedas, mas se quiser eu posso ajudar a contar os zeros Porque são muitos, né? Olha, eu sou uma pessoa de palavra Eu garanto, eu disse que ia conseguir o dinheiro e o cheque está aqui Toda a grana Para o senhor ver, eu cumpri com a minha palavra Muito bem, Fernanda, eu fico muito contente Agora mesmo vou mandar fazer seu recibo e... Não sei, se quiser me passa os seus dados e eu mando fazer Não, 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 então isso de fatura eu não costumo mexer com isso Aliás, o que eu quero saber é se com esse cheque eu posso ver o meu pai Fernanda, você pode entrar para ver o seu pai O dinheiro nunca foi uma condição para que possa visitá-lo Ai, que legal Valeu, hein? Dá licença Valeu por comer aqui comigo Eu não tinha comido nada o dia todo e estava morrendo de fome Eu não comia há dois dias Olha, eu não estou reclamando Mas esses salgados do hospital não são como os que vendem na barraca Que tem um monte de recheio Mas você gostou, né? Olha só, não deixou nada É, sim Principalmente depois de perder toda a mercadoria Não entendi Tudo que eu tinha pego para comer e dividir entre os outros meninos da rua Eu perdi quando você me atropelou Eu não te atropelei, não inventa Me atropelou? Não Você jogou o carro em cima de mim Não encontrou nenhum osso quebrado, machucado, nada? Não, você não tem nada, está perfeito Novinho em Folha fiz todos os exames e você não tem nada Tá bem E por que você quer ter um osso quebrado? Você sabe, é como dizem Osso quebrado, barriga cheia Dizem isso? Uhum Eu não concordo com isso Nunca ouvi falar disso Escuta, doutor O que? Vai comer esse salgado? Não, pega É todo seu, pode comer Legal Bom, vou dar para os meninos da rua Ah, que maneiro É que o pessoal que eu conheço é muito pobre, deve estar morrendo de fome E você, não está com fome? Hã? E por que você não comiu mais? Toma Não, é que eu tenho um plano Que plano? Quero engordar todos os meninos para eles estarem gordinhos no Natal Peraí, você está sujo Ai Você quer todo mundo gordo? Aham, é Caramba Bom, a gente se vê, doutor Tá bem, Paulinho, foi um grande prazer te conhecer Igualmente Principalmente porque me atropelou Ah, para de mentir Não inventa E qualquer coisa estou aqui Venha me visitar quando quiser Tá? Me dá um abraço Ai, tá Chega de despedidas Me dá um abraço, vem cá Ah, já foram muitas despedidas Além do mais Quem muito se despede porque não está a fim de partir Não precisa fazer doações nas lojas Porque acaba de fazer um menino muito feliz A gente se vê Paisinho Cheguei O que houve? Vai ter que esperar até amanhã Por quê? Ele dormiu Ai, que droga Eu queria falar com ele Fernanda O seu pai está muito bem Mas só está um dia aqui Olha, a ideia é ele esquecer sua realidade Tudo que pode chegar a perturbá-lo Isso vai ser só por um tempo Depois eu só vou Cedá-lo para que descanse e possa dormir bem Tá bom Anda, vai lá, vai logo lá Vai Obrigada Shhhh Shhhh Shhhhh Shhh Obrigada Paisinho Ai, eu queria conversar com você mais um pouquinho Dizer que... que não tem que se preocupar com nada, papai Eu sei que você falou com a minha madrinha, com a minha Tia Rosaura Mas não tem por que se preocupar comigo Agora o mais importante de tudo É você ficar bem Você melhorar e Voltar a ser o pai doce Terno e carinhoso Que sempre foi Posso te contar um segredinho? Tchau Muito, 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 muito O caminho O caminho O caminho O caminho O caminho Amém.